Música Eu falo aqui da Estação Antártica Brasileira, a Estação Comandante Ferraz, na verdade dos módulos antárticos emergenciais, essa estrutura que foi instalada aqui no continente depois do incêndio que atingiu e destruiu a maior parte das instalações da antiga estação em 2012 e esses módulos que vêm garantindo a presença, vou mostrar um pouquinho para vocês, a presença permanente aqui, constante do Brasil na Antártica. Essa estrutura, esse complexo, é um complexo provisório que é formado basicamente por contêineres, contêineres instalados um ao lado do outro, que são em mais de 40 módulos, instalados numa área de cerca de 900 m², aqui, que fica no local do antigo heliponto, no heliponto da antiga base, né, e ao lado também do local onde está sendo construída a nova estação. Essa estrutura tem capacidade para abrigar aí 66 pessoas e serve e abriga justamente o grupo base da marinha que permanece durante todo o ano aqui na Antártica, inclusive durante o inverno antártico e garante a presença brasileira aí durante todo o ano. Essa vai ser também a nossa casa hoje, a gente vai passar a noite aqui. A gente vai passar a noite aqui.